Vereador Beto, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham no plenário, assim como senhoras e senhores que nos acompanham em casa. Vereador Jefferson, eu vim para a tribuna quase com a vontade de mudar a minha fala hoje, mas não vou fazê-lo. Talvez fale outro dia. Porque é muito fácil colocar a raposa cuidar do galinheiro, né? Mas vamos adiante. 15 de maio, dia do assistente social. Esta é a minha primeira homenagem hoje, vereador Marcos da Rosa. Quero fazer esta homenagem a esses profissionais, homens e mulheres, homens e mulheres que são e têm se tornado o grande suporte, o grande suporte para que o Estado efetivamente cumpra a sua função perante a população que compreende esse Estado. Por isso hoje eu quero abrir a minha fala com esse reconhecimento aos meus amigos, aos meus companheiros, aos meus colegas, aos meus conhecidos e desconhecidos assistentes sociais que cumprem o juramento que fizeram, não é, Silvana? Aqueles que cumprem o juramento. Porque outros parecem que fazem o juramento, vereador César Sim, com aquele velho jeitinho lá do povo do Tijucano, fazendo uma figa, né? E depois se apoderam da máquina pública e fazem barbaridades. Parabéns aos verdadeiros homens e mulheres assistentes sociais. Poderia eu também hoje, senhores, fazer a fala sobre qualquer outro assunto focado nas questões locais da minha cidade. Mas não. Eu quero falar hoje de homens e mulheres, empresários, grandes, médios, pequenos e micro empresários, quero falar, Becker, de trabalhadores rurais, agricultores, homens, mulheres, jovens. Eu quero falar, vereador Ivanates, advogados, advogadas, médicos, médicas, promotores, juízes, desembargadores, vereadores, vereadoras, deputados, deputadas, senadores, senadoras, quero falar de cientistas, pedreiros, carpinteiros, eu quero falar de um espectro da formação da atual população mundial, vereador Adriano Pereira, que hoje é conhecida pela identificação do grupo LGBT. Este grupo que foi, ao longo da história da humanidade, por uns reconhecidos e por outros não conhecidos, este grupo que foi levado à fogueira, ou não à fogueira, este grupo de homens e mulheres que construíram a humanidade, e que continuam construindo a humanidade, até 1990, eram tidos como doentes. E, a partir de uma decisão da Organização Mundial da Saúde, conseguiram fazer com que a cientificidade vencesse, e a demonstração de que a homossexualidade não é doença, tanto que foi retirada do Cadastro Internacional de Doentes. Estes homens e mulheres, que muitos não querem reconhecer, muitos não querem ver, muitos não querem conviver, conviver, muitos, parece-me, que entendem que são invisíveis, estes homens e mulheres estão por aqui, estão por aí, estão fazendo, estão construindo história, estes homens e mulheres, vereador Beto, que muitos deles são campeões de futebol, que são grandes profissionais, estes homens e mulheres precisam ser definitivamente recolocados como homens e mulheres, como seres humanos, iguais a todos nós, dentro da nossa compreensão da sociedade. Faço esta fala, senhores, porque eu tenho convivido nesta casa por muitos anos, e sempre nesse período nós encontramos homens e mulheres que vêm para esta tribuna e trazem este recado, até porque nós estamos à véspera do dia 17 de maio, que é o Dia Internacional contra a homofobia. Por isso estou fazendo este registro hoje, em nome destes e destas que são nossos, são iguais, são homens e mulheres que são parceiros na sociedade, independente da sua orientação sexual, mas que são parceiros da sociedade, que têm construído essa sociedade e que muitos não querem ver. Então, por isso eu trago na minha fala de hoje este registro para fazer com que nós possamos pensar e trabalhar um pouco mais sobre estes e estas que estão dentre nós e que muitos insistem em não ver. E quero parabenizar aqui a FASUBRA pela matéria que tem produzido, que é a Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores Técnico-Administrativos das Instituições de Ensino Superior Público, pela capacidade que tem, pela compreensão que tem e pelo que tem publicado e assim como outras organizações pelo que tem trabalhado nesta lógica. e dizer que se não for possível neste período, mas que mais dia menos dia, também a partir de Blumenau, como outras cidades importantes do nosso Brasil, como São Carlos e São Paulo, a cidade de Blumenau tem que ter a capacidade de pensar em conselho próprio, pensar em políticas próprias para garantir os direitos deles e delas a todos nós. Quero fazer este registro na tarde de hoje em respeito a estes e estas que por vezes são prejudicados pela incompreensão cultural nossa e do nosso povo. Eu vou dizer aqui nossa e do nosso povo e o carapalho daqui não gostar, ele que diga que não é dele também. É, vereador Ayrton? É, porque tem carapalho dizendo, eu não estou fora, me incluo fora desta. Eu não me incluo fora desta. Sou um ser humano igual a todos e tenho que ter a compreensão de conviver, tentar conviver, pelo menos aprender a conviver com todos e todas com as suas diversidades porque este é o nosso Brasil. Aqui nós nos entendemos, aqui nós nos respeitamos, aqui nós não temos, não temos, aqui nós não nos assassinamos por incompreensões religiosas e nem por incompreensões de sexualidade. No entanto, ainda tem alguns covardes que não compreendem e que acabam matando homens e mulheres que contribuíram e que contribuem para o crescimento deste país e da humanidade. Era isso na tarde de hoje. convido.